Salve rapaziada que curte o joga mais 10 e o Corinthians em perdeu para o Atlético Mineiro com direito a pênalti polêmico na partida, desabafo de jogadores e revolta com derrota do time corintiano. Falar dessa derrota do Corinthians, o que o Corinthians jogou bem, principalmente a primeira etapa, merecia um resultado melhor? Sem dúvida, fizemos um grande jogo, lógico que no segundo tempo era normal pelo Atlético estar jogando em casa se atirar um pouco mais, a gente conseguiu ficar um pouco menos com a bola, mas mesmo assim o jogo estava controlado mesmo assim tivemos as melhores oportunidades, tirando os dois pênaltis, acho que o Atlético não levou o perigo acho que o Hugo fez uma ou duas defesas tranquilas, então a gente sai daqui triste pela derrota porque não era o resultado que a gente esperava pelo que a gente produziu, mas ao mesmo tempo a gente sai feliz porque a gente está no caminho certo, a gente vem numa evolução, vem melhorando, então agora é descansar porque a gente tem um jogo duro na quarta-feira, já é uma decisão, e já no domingo também outra decisão para a gente retomar o caminho das vitórias. O que você pode falar dos dois pênaltis, algum jogador que saiu reclamando aqui? Ah cara, eu não vi para te falar a verdade, o primeiro eu estava do outro lado da barreira, não vi o segundo eu acho que não toca, mas assim, é difícil né, agora não adianta a gente também ficar reclamando e chorando porque depois que acontece é muito difícil, você ficar falando, parece que é choro mas é trabalhar, evoluir, melhorar para que a gente possa vencer os próximos jogos. O Grêmio tem um jogo com o Grêmio, e eles protocolaram uma reclamação, hoje um jogo polêmico isso mexe na cabeça de vocês de alguma forma? Não, acho que isso aí é toda uma questão externa né, diretoria, presidente, acho que eles que tem que cuidar da parte externa a gente vai cuidar só da parte interna, dentro de campo, procurar descansar, trabalhar bem, para a gente conseguir já dentro de casa, no primeiro jogo das oitavas, fazer uma vantagem, quem sabe para... Nossa rapaziada, dois pênaltis para o Atlético, que legal hein, imagina se fosse para o Corinthians dois pênaltis o mundo ia estar parando, não é não? O mundo ia estar parando, o país ia parar, a Rede Globo ia parar, os comentaristas iam parar, os narradores iam parar, o VAR ia parar, a arbitragem ia parar, não é não? O primeiro pênalti até que passa, mas o segundo, o segundo, mas tudo bem, parabéns aí, queria ver se fosse para o Corinthians queria ver o que o Hulk ia fazer, o tanto que ele ia chorar, o tanto né, o Atlético, todo mundo né, mas está tudo certo o Corinthians jogou bem, merecia até o empate, foi uma partida boa do Corinthians, entendeu? Parabéns aí, dois pênaltis contra o Corinthians, legal demais né, que legal para vocês todos né? Hugo, o que falar dessa derrota de hoje, muita reclamação no final da partida, conta um pouquinho do que aconteceu nesse final de jogo Dois pênaltis que a gente quis dar, fizemos um bom jogo, nossa equipe teve as melhores oportunidades A gente soube suportar a pressão do Atlético, sofremos dois pênaltis ali E aí a gente tem que ver se realmente foi pênalti né, porque o juiz decidiu o jogo E é isso, vamos trabalhar para seguir o campeonato com esse ponto que está aqui Obrigado Boa noite Otávio, o Galo cara, a impressão que deu para a gente ali é que não foi um time intenso hoje E essa vitória vem no finalzinho, queria que você falasse desse jogo e da importância, é claro Dois pênaltis